Se não tomaram uma atitude em questão de segurança, vai acontecer outras vezes, né? Eu vi a guarda e foi onde eu perguntei o que tinha acontecido, né? Foi onde me disseram que tinham entrado ladrões, né? Fizeram um buraco no alambrado e estouraram os cadeados. E entraram para dentro da creche e levaram os botijões de gás, a impressora. E a gente fica preocupado porque, além de tudo isso, a creche fica num espaço que não tem muita visão de população. Porque, na verdade, o fundo dela tem a mata atrás, né? Então, isso complica e facilita para eles, né?